Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal Osmar Cola, trazendo mais informações e dicas aqui sobre redes sociais e marketing digital. Olha só, Instagram também passa por mudanças e as novidades que estão chegando aqui no Instagram é bem legal ou não? É você que vai comentar na descrição do vídeo o que você acha dessas próximas mudanças, atualizações que estão chegando para o Instagram. E o que vai mudar no Instagram? Olha só, antes de eu falar para você essas mudanças e mostrar também aqui na tela do celular, vou te convidar a se inscrever no canal, clica ali embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nenhum dos vídeos aqui no canal, beleza? Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui no aparelho para vocês entenderem como que vai ficar essas mudanças e o que são essas mudanças que vêm por aí. Para isso pessoal, estou abrindo aqui o meu Instagram já com ele aberto aqui pessoal, olha só. Vou abrir aqui meus Stories e olha só, aqui nos Stories a primeira mudança e atualização que vai fazer é o seguinte, você vê que tem a barinha lá em cima, essa barra onde fica passando as fotos, ela vai mudar, não vai ficar mais lá em cima e sim ela vai descer, vai ficando aqui embaixo e bem provável que essas barras de compartilhar, Facebook destacar, vão tudo para cima, tá bom? Outra mudança também que vai ter é o seguinte, você quer passar aqui o seu Stories hoje, você quer mudar eles passando aqui, você clica em cima e automaticamente passa, certo? Ele não vai mais mudar dessa forma, você vai ter que passar com o dedo, riscando, puxando assim ó, conforme assim ó, passando para o lado para você visualizar, tá? Ele não vai mais ficar mudando, porque hoje o que acontece é a gente tem que parar assim, a gente tem que parar, né? Para poder olhar e ler o que você quer. E agora a mudança vem que você vai ter que passar o dedo, senão ela não vai mais mudar de forma automática, tá? Para finalizar aqui, outra mudança que vem também no Instagram, pessoal, é o quê? Passou de 3, 4 fotos que você publica nos seus Stories, essas fotos viram, vão se tornar Reels, exatamente, se tornam vídeos onde você vai ter disponibilidade e vai poder adicionar no Reels, tá? Essas fotos vão se tornar, então Stories podem estar se tornando Reels, essa é uma nova atualização, claro que ainda não está disponível, está em fase de testes, está em teste, está em forma de beta e logo, logo que tiver aprovação, tiver passado por esses sistemas, eles vão estar disponibilizando e automaticamente o Instagram vai mudando e vai se atualizando e você vai receber essas atualizações quando você menos percebe, o seu Instagram acaba atualizando, você vai ver, vai mudando essas funções aí nos Stories, mas essas opções estão programadas para ser mudada, principalmente essa das barinhas que estão em cima, passar para baixo, isso é o que está mais avançado, tá? Então, se você já gostou da dica, se inscreve, ative as notificações, deixa um like, que todo dia tem vídeo bacana trazendo novidades para vocês, tá? E deixar um convite também especial para você que gosta e precisa divulgar e vender todo dia, ali embaixo, rola um pouco abaixo na descrição do vídeo, tem vários vídeos que mostram programas que ajudam você a divulgar e vender todo dia, então confere aí embaixo, tá? Fico por aqui e volto logo mais com mais novidades, até mais!